Salve, salve pessoal do canal, pessoal do YouTube, mais uma vez, pessoal, hoje trazendo uma oração aí para vocês, Jinha-san, uma oração a nossa mãe Oiá, trazendo proteção, trazendo um pouco de paz para que ela esteja nos ajudando no dia de hoje, nada melhor do que orar para ela desse dia que ela está regendo, então lembrando pessoal, vamos lá, se inscrevam no canal, deixem o seu like, lembrando temos orações diárias aqui, então não percam, vamos lá para a oração de hoje Nossa Gloriosa Mãe, Minha-san, recebamos em seus braços na certeza de que a Senhora velará por nós Defenda-nos das invejas, do negativismo e das demandas, que com seu vento a Senhora varra todas as nossas dúvidas e que o fogo do seu amor aqueça os nossos corações Inha-san, rainha de sango, rainha dos raios, completando a sua beleza Nós, seus filhos de fé e admiradores, num ato de humildade, levamos nossos corpos ao chão diante dos seus pés, numa prova de reverência, fé e amor Senhora rainha, que a sua espada defenda todos os seus filhos e que a sua coroa brilhe nas nossas mentes Assim, como brilha sempre ao raiar do sol, e com isso, possamos enxergar ainda mais os caminhos pelos quais Nós, nos vemos obrigados a passar, neste momento de fé em Inha-san Olhe e abrande a dor dos seus filhos que padecem Epa, rei, oiá É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa prece A prece em Inha-san, estarei deixando na descrição do vídeo A oração, se vocês quiserem copiar Para vocês estarem orando todos os dias Uma excelente oração Então é isso pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E axé a todos A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora